Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Túlio, professor de Educação Física, e na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os jogos teatrais. Especificamente, vamos tratar sobre os jogos de improvisação. Mas antes de a gente iniciar o conteúdo sobre improvisação, vamos fazer a correção da nossa atividade da semana passada. Semana passada eu deixei para vocês uma atividade naquele QR Code perguntando o que é jogo. E jogo é uma atividade física ou mental que favorece a socialização e a realização de uma determinada atividade via regras que são negociadas, que são padronizadas, discutidas antecipadamente entre todos os participantes, visando, obviamente, um determinado objetivo. Segunda pergunta, o que a prática do jogo propicia para os seus participantes? A prática do jogo vai trazer a liberdade necessária para a experiência pessoal e também o desenvolvimento de algumas habilidades e a pessoa também demonstrar alguns talentos que ela possui. A pergunta seguinte é, o que são jogos teatrais? Então, o jogo teatral são designações de jogo, de improvisação, que vão ser desenvolvidos, trazendo com fins preparação, principalmente para atores que estão ali iniciando a sua trajetória, ou um processo de preparação para os atores que vão entrar em ação durante um treino para um espetáculo, ou também como atividade para ser relacionada, realizada nos espaços escolares. Quinta pergunta, quais técnicas são utilizadas nos jogos teatrais? E aí a gente tem a improvisação, a mímica, a pantomima, a dramatização, algumas atividades expressivas e o roleplay game, que são justamente atividades de dramatização. Agora sim, falando especificamente sobre nossa atividade de hoje, nosso assunto de hoje, eu quero trazer para vocês o objetivo da nossa aula. O objetivo dessa aula é compreender os jogos de improvisação, valorizando a relevância do trabalho em equipe e os respeitos às diferenças e os desempenhos individuais, ou seja, o desempenho de cada um que está ali naquele processo de improvisação. O jogo de improvisação, ele oportuniza a criação de exercícios dramáticos, como caracterização de improvisação, atenção e concentração. Os jogos de improvisação, eles vão transcender os limites do teatro para outras áreas de vivência humana, como o da psicoterapia, por exemplo, e também o da educação. O princípio dos jogos de improvisação é a comunicação. Ele vai surgir a partir da criatividade, da espontaneidade, das ações entre os jogadores que se encontram engajados em arrumar uma solução para as cenas de improvisação que vão ali se apresentando. E essa prática vai ocorrer entre o grupo que vai se alternar entre participantes que estão ali atuando, os atores, ou aqueles que estão só observando, que é o público. Lembrando que, dentro do processo de improvisação, os atores, eles podem interagir com o público e o público também pode interagir com quem está atuando naquele momento. O jogo de improvisação, ele nos traz um foco, ou melhor, traz ao foco aquela pessoa que está ali jogando, que está participando do processo de criação, aproximando a arte do teatro de uma prática recreativa, de uma prática lúdica, e vai propiciar um estado de desenvolvimento de espontaneidade na resolução do problema indispensável para aqueles que estão ali jogando. E a improvisação vai, assim, permitir que haja uma exploração e uma experimentação de um corpo, um corpo que joga, um corpo que age de forma improvisada, resultando na participação lúdica desses jogadores, tendo como benefícios questões como concentração, criatividade e, claro, as capacidades físicas. Bom, antes da gente finalizar, eu deixo para vocês mais um exercício de fixação. Tem aqui esse QR Code, eu quero que vocês direcionem a câmera do celular de vocês para o QR Code. Ele vai direcionar vocês para a atividade, para o exercício, e lá vocês vão poder responder as perguntas no caderno. Não deixem de responder, a gente se encontra na nossa próxima aula para fazer a correção. Um grande abraço para vocês, um excelente final de semana e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho